Qual o próximo filme de Steven Spielberg? Alô, velhinho, eu sou o Anderson, canal Prova do Sena, seja bem-vindo a mais um Sena News, o lugar onde eu te conto as novidades do que está acontecendo no cinema, no audiovisual, e desta vez temos uma notícia onde o Sr. Spielberg está tendo ideias, já está planejando fazer um filme diferente, inovador, ideias originais, e sabemos que ele é um criador de mundos, de muitos dos filmes que são extremamente conhecidos e clássicos no cinema, vem dele, e é sobre isso que vamos conversar agora. Então, velhinho, Steven Spielberg trazendo aqui novidades, vamos dar uma lida no que seria essa notícia, que diz assim, o próximo filme na direção de Steven Spielberg será sobre alienígenas, baseado numa história original, ou seja, algo totalmente diferente, acho que todos os filmes que ele traz são muito diferentes, são muito característicos, são universos completos e diferentes, ele nos emerge dentro de histórias que poderiam, que parecem ser muito reais, que teriam muita possibilidade de ser real se não fosse cinema, e que vai ser roteirizado inclusive por David Kwepp, sei lá como é que é isso aqui, que foi o roteirista de Jurassic Park, um dos filmes mais famosos dele, e ele é conhecido, é o nosso diretor aí, por muitos outros filmes de sucesso como E.T., o extraterrestre, um filme diretamente de alienígena, contatos imediatos de terceiro grau, guerra dos mundos, dentre outros filmes aí que ele acaba criando, trazendo pra nós. Então assim, se ele anunciou agora, é porque vai ser muito bom, pra criar uma expectativa na gente, olha só, gente, vocês me conhecem, sabem que eu sou meio doido da cabeça, que eu crio coisas que todos amam, então fique na expectativa, porque vai ser bom. E a partir daí, isso vai se criando o quê? Criando, não digo uma polêmica assim, mas uma conversa sobre isso, as pessoas esperando, as pessoas falando, gera mais incentivo também, pessoas querendo incentivar, dar dinheiro pra ele poder fazer esses filmes, sabendo que quando ele faz, é muito acertado, eles vão com certeza ganhar dinheiro com esse filme, independente do que for, simplesmente por ter o nome dele ali, e simplesmente por ter a visão dele. Porque ideia, como a gente vê, não é ele o roteirista. Com certeza ele vai trabalhar junto com o roteirista nessa ideia. Então velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir pra te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos, é os domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. Mas ele que vai trazer a visão, que é essa função do diretor, né? Criar visualmente, como eu vou mostrar pra isso? Digamos, dizer escrito no roteiro, ah, vai ter um alien, ok. Só que como é esse alien? Como ele se comporta? Por que que ele tá ali? É essa visão, é essa essência que o Spielberg vai conseguir com certeza trazer nesse filme, tornando mais um filme mágico, ou um filme marcante, assim como muitos outros que ele já fez. Assim, estamos numa era em que os filmes não são mais tão marcantes, não são mais tão mágicos. Hebel 1, por exemplo, é um daqueles que poderia ser, mas não foram, parece que falta alguma coisa. Steven Spielberg, por favor, salva a gente. E o filme ainda não tem título, não tem um nome definido, somente que é sobre alienígenas, porém ele já tem uma data, dia 15 de maio de 2026, daqui a dois anos. Ou seja, ele começou agora, mas disse, ó, até lá vai estar pronto. Até lá tudo que tem que ser feito, vai ser feito, e eu vou garantir que seja feito. Ou seja, ele já tem noção do todo. Porque pra ele dizer assim, ó, até lá vai estar pronto, é porque ele já consegue enxergar o filme inteiro. O roteiro pode não estar 100% pronto, mas com certeza ele já enxerga o todo e consegue dizer assim, tá, tem tempo pra trabalhar, já sei mais ou menos o que esperar. Então, o negócio é ficar na expectativa, crê que ele vai fazer alguns filmes marcantes, assim como ele tem feito em muitos outros. E é isso aí, não tem muitas outras notícias sobre esse filme, né, sobre o que ele vai trazer. Mas conforme for vendo, talvez eu grave algum outro vídeo pra trazer uma sequência desse com mais informações, de repente algumas imagens, uma sinopse, um trailer, quem sabe, vamos ver. Então, velhinho, tu gosta dos filmes de Steven Spielberg, sim ou não? Tu tá na expectativa desse filme? Será que ele vai acertar? Ou será que vai ser um daqueles filmes, assim, só pra dar dinheiro por causa do nome dele, mas que vai ser mais um sem graça como os que tem saído hoje em dia? Enfim, comenta aqui embaixo. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado por ter gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, inscrito no canal, até hoje no próximo episódio de Producena.